Se eles entram no box assim, imagine o resto. Uma das coisas que mais impressiona na modalidade é o balé dos carros. Os japoneses são as feras do estilo. Essas imagens são do D1, o campeonato profissional que já levou vários brasileiros a correr em categorias de acesso por lá. Márcio Hashimoto conseguiu bons resultados em oito anos derrapando em pistas do outro lado do mundo. A gente não pode falar que sabe tudo, mas a gente tem um conhecimento enorme sobre isso. No treino para o próximo AutoSport Drift, uma apresentação de carros preparados no Oriente. O carro não tem nada de original, é tudo trocado, é tudo peça customizada para os carros de drift especialmente. Nissan 180SX, Silvia S15 e um Skyline R34. O regulamento para o drift sobre carros, ele não tem limitações. Ele pode ser tanto um carro fraco com 150 HP, como mil. É um motor de quatro cilindros, 16 válvulas. É um dos motores mais utilizados no Japão. O motor está chegando aproximadamente a 480 a 500 cavalos. Nesse autódromo aqui, esse carro é bom, porque é pequeno, então como o motor dele é mais fraco, ele tem mais potência em baixa. Para essa demonstração aqui no Brasil, os carros vão correr num circuito pequeno e estreito. O trecho 1 é o das ferraduras 1 e 2. O trecho 2 é chamado de L. E o trecho 3 é uma longa curva em forma de U. Estes são os pilotos. Márcio Hashimoto, Christian Tsuda e Márcio Fujikawa. Aqui, eles tentam fazer uma prova de perseguição. Uma espécie de sigo-mestre em que os pilotos traçam uma linha imaginária para dançar na pista. Reparem na habilidade necessária para fazer o espelho do carro que vai na frente. Se piscar, já era. Lá vem eles. Você sempre note que a roda traseira desses carros dá uma paradinha, né? É o uso, olha lá, do freio de mão na entrada da curva. Entraram na primeira ferradura, que dá acesso ao S de baixa. Essa já é a segunda ferradura. Olha como ele acelera forte, né? Abusa dos 500 cavalos aí do seu Skyline preto o Márcio Fujikawa. Não fica atrás o Márcio Hashimoto com o seu Silvia Amarelo. E lá vem vindo o Christian Tsuda com o seu vermelhinho aí Nissan SX-180 de 250 cavalos. Um ponto curioso. O volante é do lado direito. E agora você está aí de carona no carro do Hashimoto, né? O Silvia Amarelo. Olha como ele briga. Note que ele acelera. E olha o que ele vai fazer com o volante agora. Fica olhando e solta todo o volante dando contra os terços. Já vem com a mão preparada ali no freio de mão. Colocou o carro na trajetória. Olha como ele solta todo o volante para um lado, todo para o outro, fazendo o pêndulo. Eles usam pneus grandes, né? Usam uma calibragem alta. Tudo isso para fazer com que a traseira do carro solte o máximo possível. Numa estocar, em uma outra categoria, tudo o que o piloto quer é ter o carro pregado no chão com bastante aderência. Aqui eles querem aderência no eixo dianteiro. O eixo traseiro quanto mais solto melhor para acontecer isso que vocês estão vendo aí. Que é a escapada, né? A escorregada do eixo traseiro do carro. E andando com o carro sempre de lado. Note que o volante está, olha lá, todo esterçado para o lado contrário da curva. Curtiu? Esse é só o aquecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.